Chegou o dia de nós montar uma bike com motor estacionário pessoal e eu confesso para vocês que eu já tô ansioso para mim testar esse projeto para mim ter noção do que tá andando a bicicleta com mais de 200 cilindrada e o motorzão nós vamos é isso aqui ó Kawashima 7HP de 208 cilindrada que a Agrimaf mandou para nós e a cereja do bolo tá aqui pessoal é uma embreagem CVT conversor de torque para motor estacionário que a Máquinas Curitiba enviou para nós está desenvolvendo esse projeto portanto eu vou deixar o contato e o link na descrição do vídeo da Agrimaf que mandou para nós o motorzão e também do Máquinas Curitiba que mandou para nós esse conversor de torque se caso vocês interessar comprar os links tá tudo na descrição do vídeo e a bicicleta que nós vamos usar vai ser essa daqui quer dizer vai ser uma bicicleta aí né pessoal mas então vamos começar a desembolar logo esse projeto e eu vou começar pela roda traseira para nós ter o alinhamento do motor e já vou dizendo também que eu vou usar um cubo de mobilete porque acredito que vai ser uma das melhores opções para nós porque eu não quero usar aqueles freios de borrachinha que pega no aro e não tem como a gente usar o freio a disco também porque nós tem que ter uma coroa para poder o motor puxar então esse cubo aqui é bom que ele tem um freio a tambor que é esse freio a lona aqui e a parte boa também que ele tem um ponto de fixação muito forte para gente aprender na coroa e nós vamos precisar porque o motor é muito forte grande né e essa coroa que já é certinho para que já né que a coroa de mobilete também de 54 dentes se caso você achar uma coroa maior que essa aqui 60 70 dentes aí vai ser melhor ainda porque vai aproveitar mais o torque do motor mais a força e tem um câmbio cvt que vai ajudar a dar bastante velocidade até parece que foi só uma mágica poder enraiar essa roda né pessoal mas vou explicar para vocês vocês vão ver que é simples esses dois brancos aqui esses dois que estão junto aqui esses dois amarelos são esses dois que estão junto aqui então basicamente se você vai colocar dois junto aqui e aqui na frente vocês vão soltar cinco entre eles aqui também no próximo kit mesmo gente coloca dois e vai soltar cinco entre eles a diferença quando você coloca o próximo kit você é solta um para trás aqui do que você já havia colocado então esses dois aqui e esses dois aqui quando está tudo junto assim para estar tudo é vai ser difícil tudo bagunçar mas não é e antes de nós começar a fazer a modificação no quadro nós vamos ter que soldar ele aqui ó porque esse quadro já foi quebrado que é quadro que eu achei quadro de ferro velho tá no jeito de fazer essa fazer essa experiência mesmo eu posicionei nossa bike acima do elevador aqui e o motorzão eu coloquei do outro lado ali mais ou menos a direção que dá para a gente fazer marcação aí eu dei uma distância de cima de uma distância daqui do lado e a parte de cá aqui ó eu vou colocar essa chapa aqui ó é uma direção certinho ali do motor alinhada e eu não vou fazer aqui ó pá marcar para cortar eu quero trazer esse pneu um pouco mais para frente para dar mais espaço aqui quando ele amortecer ele é perigoso pegar ali no suporte do motor então o que que eu vou fazer eu vou cortar aqui de novo aqui ó para liberar para gente trazer essa peça aqui para frente com o garfo todo para frente ou inclinei mais assim ó então tá aí pessoal antes aqui nós tinha que 25 cm até na roda ali agora nós temos aqui 35 cm até na roda de espaço cara quase 35 cm e olhando por aqui ó mas sobrou aqui ó deixou aqui apareado igual antes e aqui sobre um espacinho bom aqui na frente agora que agora pode amortecer e nós pode agora também cortar e dobrar um cadastro para frente e aí pessoal para quem tava achando que o motor não ia cabendo quase está começando a encaixar ó o naipa aí ó alinhamento tá ficando bacana cara agora nós vamos começar a fazer o suporte é debaixo do quadro aqui reforçar o quadro também e eu tô precisando um pedaço de tubo de uma polegada e meia que o único que eu consegui achar foi esse aqui ó ele é bem grosso bem pesado né vamos ver se vai tratar a mãe lá e quase que ele deu certinho aqui pessoal para nós soldar aqui e ali só que vai ficar meio curto então eu vou vou só dele de topo aqui mesmo é fazer uma boca de lobo nele ali aí dessa forma vai dar tamanho aqui ó dá para a gente ir na loja de ferragem comprar aquelas curvas de tubo que eles usam em corrimão é aí dá para colocar uma curva aqui outra curva aqui ficando o serviço mais Nutella mais redondinho mas nós queremos fazer da forma mais caseira usando os pedaços de pedaços de ferro que a gente tem aqui mesmo e aproveitando os pedaços do quadro aqui e aí Galera, tá ficando muito bacana e muito simples de fazer, pessoal. Uma coisa que vocês tem que atentar bastante, pessoal, é isso aqui, ó. Vocês tem que olhar bastante o alinhamento, porque essa peça daqui, esse tubo aqui, tem que bater certinho com esse tubo principal aqui da bicicleta. Porque quando a gente corta na bicicleta, ela costuma querer torcer para um lado ou torcer para o outro. E vocês tem que olhar bastante esse negócio de alinhamento, porque senão sua bicicleta vai ficar puxando para um lado e vai ficar um projeto muito feio. Mas dá para melhorar mais ainda, pessoal. Dá para a gente pegar aqui, tirar esse tanque e colocar um tanque diferenciado ali, um tanque de motorizada. Dá para pegar esse escapamento, arrancar ele fora, fazer um escapamento diferenciado, esportivo, não sei. Dá para tirar também esse filtro e colocar um filtro esportivo mais pequenininho. E tirando toda essa massa aqui, pessoal, vai sobrar muito mais espaço no quadro. Dá para colocar também até suspensão na traseira, pessoal. Mas dessa vez nós queremos fazer um projeto mais simples possível, do tipo de você pegar o motor, fazer uma adaptação, um corte no quadro ali e já pegar ele e encaixar na bicicleta direto. Portanto, eu vou encaixar ele ali para vocês verem como é que ele está encaixando facinho. Mas então, dessa vez está sendo o jeito mais fácil, mais simples possível de fazer essa montagem. Mas se vocês quiserem, deixem no comentário para me saber se vocês querem ver nós fazer uma segunda versão desse projeto. Fazer um outro projeto com escapamento esportivo aí, feito do zero, colocar o outro tanque, tirar esse filtro, colocar um filtro esportivo, fazer uma suspensão traseira aqui, diferenciada, top aí. Então, pessoal, deixem nos comentários para me saber se vocês querem ver nós fazer essa segunda versão. O motorzão já está encaixado no lugar e olha para vocês verem como é que ficou. Bacana demais. Agora o que nós vamos fazer? Vou fazer os furos aqui para parafusar o motor, vou terminar de soldar tudo também porque só está pontilhado e fazer alguns reforços também no quadro também para evitar de quebrar. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Mano, viaja só como é que tá ficando estilosa a nossa bike, pessoal. Olha só, cara, que show. Agora, nós vamos colocar o motosão lá. Pra nós colocar o motosão, eu vou usar esse pedaço de borracha aqui pra nós fazer uns coxinhos pra evitar ficar vibrando demais a bicicleta. Isso se chama coxim a custo zero. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Eu furei essa borracha aqui com essa broca aqui de 3 oitavos, que ela dá mais ou menos 9,5mm. E eu vou colocar um parafuso de 8mm. E mesmo assim, passa aqui, ó, raspando, garrando. Porque a borracha, quando você termina de furar ela, ela fecha moncado. Isso aqui é daquelas borrachas que ficam no fundo de carrocerias de caminhão. Mas você pode usar também borracha de pneu de caminhão também. E o nosso coxinho que ficou melhor do que comprado, pessoal. Igual vocês viram aqui, ó, tem borracha em cima, borracha embaixo. O motor não tem contato nem com o parafuso, nem com a bicicleta. Com o quadro da bicicleta. Olha só pra vocês verem, ó. Ele dá até aquele molejo lá, ó. Uma balançadinha ali, uma molejão ali. E não vai passar vibração pra bicicleta, cara. Eu acredito que vai ficar show demais, cara. Fiz uns fris aqui na lona, porque esses freios de mobilete costumam não frear muito. Então, é, dessa forma vai ajudar a frear mais. Mas agora nós temos que fazer uma adaptação pro freio traseiro do cubo de mobilete. Essa parte aqui, ó, tem que ter alguma coisa aqui no quadro que segura aqui pra poder não deixar rodar o cubo aqui, porque senão não já era o freio, né. Então eu vou marcar o lugar certinho ali, ó. Vou fazer um furo aqui e colocar um parafuso forte aqui pra pegar lá dentro daquele rasgo. Então eu vou fazer um furo aqui. E pra ninguém dizer que nós estamos fazendo uma moto com mais de 200 cilindradas e não uma bicicleta com motor, nós vamos salvar o pedal, pessoal. Vai servir pra dar umas pedaladas, se caso acabar a gasolina, a gente dar umas pedaladas pra chegar no poço mais próximo. E no final de tudo ele ficou assim. Agora nós vamos montar ele lá no lugar pra nós ver como vai ficar. E olha só, pessoal, conseguimos salvar o pedal, ó, passando livre lá de cá, bacana demais. O outro lado aqui também, ó, passando livre também. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos começar a desenvolver o acelerador pra ele. Então vamos começar tirando o filtro de ar do carburador. Vamos tirar essas duas porquinhas. Puxar esses dois bracinhos pra cá, ó, pra gente tirar aqui, só pra ficar mais fácil pra gente ter acesso aqui. E nós vamos tirar esse parafuso e esses dois parafusos aqui também, pra gente tá tirando o tanque fora, pra mim mostrar pra vocês como que funciona o acelerador ali dentro e pra tirar essa pecinha aqui também, esse cabinho aqui, ó. Então, basicamente, é assim que funciona. Esse bracinho aqui pega lá dentro do motor, lá dentro tem uma engrenagem que de forma centrífuga puxa pra cá. E puxando ela pra cá, eu não vou tirar o tanque todo aqui, porque a gente tem que tirar a mangueira aqui e tampar ela, porque ali é aberto e tá cheio de gasolina. Mas aqui dá pra entender, ó, tá vendo? Ali, ó, quando o motor acelera muito, ele puxa isso aqui pra cá, puxa isso aqui pra cá, ó, automaticamente ele fecha lá dentro, lá, ó, lá dentro, lá, ó, tá vendo? Aí ele desacelera. Na hora que ele desacelera, aumenta, é, diminui o giro, aí ele volta pra cá de novo. Aí começa, fica naquele meio termo. Então, nós temos que tirar esse, essa forma de aceleração, vamos dizer assim, automática fora. Nós vamos acelerar na mão, lá no punho. Botei de tirar a mangueirinha de gasolina, aqui, ó, nós tampa ela, porque nós temos que puxar esse caburador pra fora, pra nós conseguir tirar esse ferrinho aqui, ó. Tá vendo? Agora ele sai ali, a gente tira essa molinha também, ó, e a gente consegue tirar aqui também agora. A gente não vai usar nada disso mais. Essa mola, nós vamos tirar ela também. E essa peça do atuador agora, ela vai ficar solta assim, mas se for amarrar ela aqui pra um lado, é pra não ficar balançando. Essa porca aqui, nós vamos bambear ela, não tem problema ficar bamba, porque ela é travante. Tá vendo? A gente bambeia ela pra esse bracinho aqui daqui ficar solto agora, assim, que nós precisamos dele movimentando livre, assim, agora. Peguei um raio fino de bicicleta e dobrei ele, e depois dele dobrado e cortado, ele tá aqui com 52 milímetros. Porque agora nós vamos substituir esse que tava ali, ó. Debaixo dessa lavanda, tem essa orelhinha com esse furinho que ficava engatado a mola que ia pro lado de lá. Agora nós vamos encaixar essa pecinha que nós fizemos ali, ó. Agora é só encaixar aqui no caburador. Aperta essa porca só pra firmar a alavanca. E dessa forma já tá acelerando o motorzão, ó. E o segredo aqui é o seguinte, que quando você fazer essa pecinha, ela tem que ficar de tamanho que... Essa alavanca não pode encostar no final, mas aqui tem que encostar, ó. Tá vendo? Que esse parafusinho de plástico aqui, ele é o que regula a marcha lenta. Então, na hora que ele voltar aqui, ó, ele não pode encostar aqui e tem que encostar ali, ó. Tá vendo? O final tem que ser ali, ó. Olha como fica lá dentro. Agora eu vou pegar um acelerador de bicicleta motorizada pra nós terminarmos de fazer as adaptações ali. Aqui nós temos duas opções de prender o cabo de acelerador. Dá pra prender o conduíte aqui e o cabo de freio aqui, que vai puxar aqui, ó. O acelerador. E também tem a opção de prender o conduíte aqui e o cabinho aqui. Então dá pra prender aqui e aqui. Vai da posição que você achar que fica melhor. Aqui eu acho que vai ficar muito esquisito aqui, ó. Então eu vou esticar ele, vim pra cá e colocar aqui, ó. Aqui é só bombiar essa travinha. Passa o cabo com o conduíte por dentro aqui, ó. A pontinha do cabo nós colocamos aqui dentro. E aperta com o parafuso. Estica o tanto que acha que precisa aqui e aperta. E o nosso acelerador já tá funcionando, olha só. Agora é só encaixar o filtro de ar e parafusar de novo. E aqui não pode esquecer de encaixar essa mangueirinha aqui, que é o suspiro do motor. Se esquecer isso aqui, entrar aí você bate o seu motor. O fio desse botão de desligar o motor, nós vamos ligar aqui nesse parafuso, que é o terra do motor. E ligar antes da chavinha aqui também, nesse fiozinho amarelo aqui, ó. Aí na hora que apertar lá, é a mesma coisa que tá virando aqui. Aí a gente vai ter como desligar lá e aqui também. Isso aqui vai ser tipo a segurança, se caso alguém quiser ligar. Caso alguém queira ligar, isso aqui vai ser tipo a chavinha de segredo. Na teoria, pessoal, tá pronto pra funcionar. Vamos dar uma ligada pra nós ver se ficou bacana mesmo. Galera, parece aqueles barulhos daquelas motos antigas, sabe? A bicicleta tá dançando um pouquinho, ó. Parece que as motos... Show, porque as grandoras, sabe? O barulho é chique demais, cara. Olha que bacana. Que show, cara. Parece aquelas show barulhentas, aquelas... Muito show, cara. Mas agora, pessoal, a única coisa que tá faltando agora é a corrente. Porque eu fiz o pedido da corrente certa lá, que é a corrente 420, passo 420, e ela não chegou ainda. Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês só vai ser assim. E já chegou a nossa corrente, pessoal. E essa corrente aqui, 420, o passo 420, ela serve em bicicleta motorizada também. Você que fica passando a raiva com corrente rebentando de bicicleta motorizada, cara, se você colocar uma dessa aqui, ela é muito, muito mais reforçada. Ela vai durar até rebentar. Mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo, se vocês interessarem. Mas agora, vamos montar a corrente no lugar pra nós fazer o primeiro teste. Motor gelado e vamos partir pro primeiro teste aqui. E a principal preocupação de veículos que usam corrente é soltar a corrente. Então, vamos lá. Rapaz, tá chegando vim vento do pneu na gente, cara. E não soltou corrente, graças a Deus, né? Rapaz, mas isso vai correr demais. Que medo. E olha, eu nem acelerei demais, viu? Agora, pessoal, a única coisa que nós vamos fazer é parafusar essa capa no lugar. Isso aqui são dois parafusos embaixo, dois parafusos em cima, que são parafusados aqui embaixo. E o local da corrente aqui, a gente tem que abrir aqui, ó. Tem que fazer o furo aqui, ó. No local que sai a corrente, você sai mais pra cima e mais pra baixo, já vem todo tampado aqui por causa disso mesmo. Então, nós vamos fazer um recorte aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Galera, fizemos a prévia de um teste aí, igual vocês viram no vídeo. Eu vou falar para vocês, cara. Rapaz do céu, o negócio está com torque violento. Falta pouco empinar na arrancada, rapaz. Com esse motorzão desse tamanho e com esse conversor de torque ainda. Falar que está forte demais. Eu acredito que essas motinhas de 125, motinhas assim, cara, eu acho que na arrancada perde. Após a gente fazer um vídeo aí de comparação dos dois aí, é um teste de arrancada, se vocês quiserem ver aí. Mas eu vou falar para vocês, cara, está forte demais. Agora nós estamos aqui, nós vamos fazer um top speed aqui para nós ver quanto de velocidade que nós vamos chegar nela. Eu acredito que não vai dar para acelerar tudo não, porque igual vocês estão vendo aí, está tudo cheio de cocurute aí, cheio de buraco aí. Mas é a maior reta que nós conseguimos aqui, nós vamos fazer o máximo que nós conseguir aqui. Vamos lá acelerar tudo, então, pessoal. Vocês vão ver que de 0 a 50 é praticamente instantâneo, cara. Vamos embora. Olha lá, ó. Está praticamente na lenta e vamos acelerar, ó. Vamos lá. Rapaz, num pulo aqui nós fizemos 70, cara. Nós fizemos 70, mas vamos dar uma acelerada aqui, ó. Vamos dar uma arrancada e vamos embora. Olha lá. Vamos lá. Vamos dar um acelerada aqui. Rapaz, a estrada tá ruim demais Tá fazendo medo de acelerar mais Rapaz, é rapidão É rapidão, faz 70 km por hora Vapo, vapo de uma vez, cara Mas o que eu tô notando aqui Parece que tu tá precisando dar uma regulada mais Na descabularador que tá dando uma Uma breve falhadinha, não sei porquê Parece que o gasolina tá meio agosto, não sei Mas Tá fazendo medo de acelerar mais, cara Porque eu falo que cê, tá pulando demais Cê pula demais da conta essa estrada aqui Igual cês tavam vendo aqui, ó Mas a única que a gente conseguiu é que é mais certinho pra nós correr É maior, né Então, pessoal, nós vamos parando aqui perto dos semáforos Vamos ver se a gente consegue sair de outro lugar Ah, ah Ele tá produzindo pra trás, cara Soft Ó, querido Agora só não dá pra ver Fechando todo mundo pra trás os carros, agora, já não vou fazer de falar Nós vamos subir, um morro ali que é o maior morro que é tirado E os carros quase que acompanham o canal da sala Os carvados não conseguem subir, cara Tá, vai, vamos embora E até deixar o nosso carro passar, tu não vai ver que é grito E sair em cima Lembrando pessoal, não estamos fazendo gracinha nem nada O que nós estamos fazendo é os nossos testes aqui, tá pessoal? Nós estamos fazendo a nossa experiência Acho que vou deixar um lugar dos carros passar Os carros já não estão apanhando mais Vai morrer isso aí, ó Vai morrer isso aí, ó O carro já está ficando pra trás Nossa Nossa Tá dando nem graça, não? Não Nem se aderei demais, não? Vamos passar o último aqui, ó Nossa Nossa Mas estou fazendo a última primeira Os carros Já tinha passado o outro final Subindo junto com o cara da moto de 360 O cara nem embalou, não Ó, nem deu graça, não Olha só Que que é isso cara Subindo na frente das touros Nossa Olha os carros chegando aí Corola Que que é isso Passando na frente das touros, cara Nossa É Esse aqui Acho que dá pra competir com aquele patinete do letra J, viu? Pelo menos na arrancada Galera, mas a gente fica até meio sem jeito de como é que faz um teste no morro pesado De maneira que ela vai sofrer Porque simplesmente não tem como, cara Porque ela sobe qualquer morro, cara Não tem lógica, não Qualquer morro ela sobe e sobe empinando Se você colocar no morro desse jeito 45 graus Ela vai subir com o sei E patinando E empinando, cara Não tem jeito, não Então é Simplesmente Não tem jeito de fazê-la sofrer, cara Sente só a pressão da arrancada, ó Pode segurar que ela vai esfriando Se você segurar ela vai só empinando Mas dá pra andar esvagar também Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa capa Pra nós ver o CVT em funcionamento com a bicicleta andando Mas vocês não repitam isso em casa, né, pessoal? Nós vamos fazer isso aqui só pela experiência Bem pra nós ver o funcionamento aqui Pra nós mostrar com a câmera Mas nós vamos fazer com todo o cuidado possível, beleza? Mas nós vamos fazer com a câmera E aí 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 Toda vez que vocês forem ligar o motor estacionário assim, vocês fecham o afogador e na hora que você puxar e pegar, vocês abrem de novo, entendeu? Porque com o afogador fechado assim, ele pega na primeira partida toda hora. Mas nós já rodamos, já pulamos buraco, já corremos igual vocês viram no vídeo aí e o quadro tá belezinha ainda, cara. Não tem trinca, não tem quebrado, não tem nada. A única coisa que, no meu caso, que eu mudaria nesse projeto aqui, sem ser colocar amortecedor na traseira nem nada, é reforçar mais essa parte aqui, ó. Colocar algumas chapas, alguma coisa, reforçar aqui, porque eu enchi de solda aqui, eu soldei bem soldado aqui. Só que mesmo assim, eu acredito que a parte mais vulnerável seria essa aqui, mas tá filé, cara. Não quebrou, não deu nada. Por quê? Também. Porque essa borracha aqui, igual eu falei pra vocês, ó, ela não deixa quebrar, ela segura a vibração praticamente toda do motor. Dá de cara até, coloquei uma borracha maior ali, ó. Então, ele não deixa vibrar o quadro. E esse motor, ele vibra menos que motor de bicicleta motorizado, cara. É um motor potente, dá a impressão que vai sacudir tudo e não sacode, cara. Ele vibra menos que um motor de 80 cilindradas, não sei por quê. E uma das partes mais interessantes que eu achei desse projeto também, pessoal, que é o seguinte. Que esse motor, ele foi feito pra trabalhar direto, cara. Tipo assim, é, trabalhar em máquina agrícola, picadeira, gerador. Então, ele não tem desse negócio de estragar, cara. Isso aqui dura muito tempo, entendeu? Isso aqui, é, foi feito pra meter o pau mesmo e não estragar. E é muito forte. E somado a um conversor de torque, cara, você tá doido? Nada de segura, cara. Fica top demais, mano. E igual vocês viram no vídeo, não precisa se acelerar demais pra correr. Ele não sai, ele não precisa aumentar muito o giro. Ah, demais, porra, pra correr, cara. 70 quilômetros dá quase que, acelerando pouco. Acelerando pouco, praticamente. E ele vem também, bem gordinho, igual vocês viram aí, a aceleragem dele. Ele não tá subindo muito a aceleragem, porque o carburador, eu deixei original do jeito que tá. E não mexi na irregulagem, nada. Poder subir giro, nem nada. Então, tá original pra vocês verem como é que vai ser se caso vocês colocarem um kit desse assim, ó. Com o promotor, com o conversor de torque desse aqui. Vai funcionar dessa forma, sem vocês mexerem em carburador e nem nada. Porque dá pra trocar carburador, colocar carburador de moto, dá pra fazer um monte de coisa. Mas dá pra mexer na mistura ali, porque, é, com certeza ele vem preparado pra ter torque em trabalhar em baixa rotação. Não é feito pra trabalhar assim, em alta rotação. Mas aqui, cara, dessa forma aqui, pra mim tá filé demais. Eu acho que nem precisa mexer, porque já tá correndo demais, cara. Quase 80 quilômetros em cima da bicicleta é muita coisa. E aí fica com muita força na arrancada. E vocês sabem, né, que todo motor, se você começar a subir o giro demais, acelerar demais, da conta também, você sabe que rapidinho estraga, né. Mas então, pessoal, comenta aí o que vocês acharam do nosso projeto dessa vez aí. Se ficou bom, o que que dá pra melhorar, o que que pode ser mudado. E se vocês decidirem, pessoal, fazer um projeto desse aí, vocês olhem direitinho como é que fica na sua cidade. Porque tem muito lugar que eles pedem carteira. Então, é, eu não tô influenciando ninguém a fazer coisa errada, pessoal. Nós só estamos mostrando pra vocês como fazer o projeto e pra vocês usarem com consciência. Mas pra mim aqui tá tranquilo, porque eu tenho carteira de carro, tenho carteira de moto e a gente anda seguindo as leis de trânsito tudo certinho. Ah, pessoal, tava esquecendo de tirar outra dúvida que estava surgindo bastante lá no Instagram. Que é o seguinte, que o motor ficou um pouco pra um lado, tá vendo? A centralização dele ficou um pouco mais pro lado de cá. Isso foi bom porque ajudou demais a parte do escapamento aqui, ó. Que nem precisou fazer modificação do escapamento, porque ficou muito longe do pedal. Não corre risco de a gente encostar a perna, porque essa parte aqui, ela esquenta bastante. E não tá pesando a bicicleta pra um lado, ela tá em cima do pezinho ali, ó. Ó, olha lá, ó. Pode puxar pra lá, pra cá, tá vendo? Ela não tomba. Por quê? Porque a parte do câmbio tá toda do lado de cá da embreagem CVT. Ela tá toda do lado de cá e ela é bem pesada também. Então, você olhando assim, parece que o motor tá até centralizado, porque a parte do câmbio tá toda do lado de cá e o motor tá um pouco mais do meio pra cá. Então, não influenciou no equilíbrio nem no peso aqui na bicicleta. E outra coisa que eu vou reforçar com vocês aqui é sobre a coroa. Se a coroa, quanto mais a coroa for maior, pessoal, é bom que vai durar muito mais tempo a sua correia aqui. Que a correia, o câmbio vai patinar menos até que a bicicleta entre em movimento. E o bacana também seria adaptar um freio a disco na traseira, porque esses cubos de mobilete não são muito bons de freio. Testamos também pedalando pra nós ver se o nosso pé de vela com o pedal ficou funcional de verdade. E eu devo agradecer bastante a Grimaf que mandou o motorzão pra nós, colaborou com esse projeto e também a Máquinas Curitiba que mandou o conversor de torque pra nós, pessoal. E lembrando que o link dos dois tá tudo na descrição do vídeo. E se vocês tiverem gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, pessoal, que nós estamos tentando batalhar bastante pra nós trazer o conteúdo de mais qualidade possível. E se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito, cara, seu dedo vai cair, cara. Brincadeira, galera. Mas quando você se inscreve, cara, dá uma força enorme pra gente. Principalmente quando compartilha, chega até duplicar a força aí pra nós. E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E segue nós nas redes sociais tudo que tá aparecendo aí, ó. E até o próximo vídeo então, galerinha, ó. Fui!